e cheguei lindezas da minha vida filó doceiro da terra quer se livrar de rugas manchas e aquela pele envelhecida oh my god temos alguns segredos e a receita está topíssima mas antes deixa um gostei se inscreva no canal vem fazer parte dessa família feliz que esse canal foi feito só para você está recheado de receitas e dicas sobre o mundo da beleza e bem-estar que a gente cuida também da saúde do coração é isso mesmo não esqueça de deixar aquele joinha se inscrever quando se inscrever ativar o sininho filó doceiro não aguento mais minha pele meu amor tu tem um pé de mamão em casa não então vai comprar lá no sacolão como fala verduraria do mercado porque nós vamos usar uma fatia de mamão e outras coisas mais olha só como é fácil essa receita você vai precisar de soro fisiológico que você encontra em farmácia ó uma colher de sopa de soro fisiológico é isso mesmo você vai precisar também de uma colher de sopa de mel o mel gente é um santo remédio para pele para o cabelo enfim ó se você tiver orgânico vai ser melhor ainda sabe se não aquele ó meu como tá escurinho que vem direto em lá da fazenda uma colher de sopa de mel você vai precisar de uma fatia ó olha como está o meu aqui ó de mamão filó doceiro qual mamão pode ser papaya pode ser o formosa pode ser mamão sendo mamão uma fatia de bem fininha tá de mamão ai filó deu muita minha receita diminui pela metade porque ela tem que ser feita e usada na hora mas lembrando que essa receita você também pode e deve usar nas mãos porque as mãos a gente também tem manchas ela também envelhece bastante então já que você vai tratar o rosto trate as mãos também porque ela agradece deixa eu mexer ó vou misturar bem já vai deixando um gostei porque eu vou te dizer como que você vai usar e é super fácil você vai usar até atingir o resultado desejado essa receita tem ação hidratante poderosa clareadora nutre a pele olha aqui ó você põe uma mão assim tanto no seu rosto quanto na suas mãos você pode também passar essa receita é muito nos pés que é incrível para mandar aquelas rachaduras embora pé ressecado ainda mais essa época do ano né gente que está chovendo pouco está frio enfim né tem muitos estados como de Goiás que é muito seco e aí os pés andam judiadíssimos passa assim ó fazendo movimentos circulares deixa agir aí por 30 minutos depois enxágue e passa um hidratante no seu rosto nas suas mãos no seu pé de sua preferência eu gosto muito do Bepantol mas você tiver aí uma pomadinha aí de assadura de criança que regenera a nossa pele que é incrível pode ser a hipoglose pode ser tem uma que chama acho que a Dermodex então assim tem inúmeras pomadas de assaduras que são incríveis que também você pode passar na pele para dormir filó do céu e aí e aí que eu quero que você compartilhe em todas as suas redes sociais inclusive grupos de WhatsApp da família de amigos e jogue também outras redes sociais suas e as minhas redes sociais estão coisas de filó oficial inclusive o Instagram que se você não está aí lá lá você está perdendo corre vem fazer parte dessa família feliz porque eu faço muitos vídeos incríveis para vocês e é com muito amor deixa aqui nos comentários da onde você é qual cidade está do país porque eu quero conhecer esse rostinho aí que a gente topa qualquer dia no meio da rua eu falo lhe conhece hein lá do meu canal coisas de filó e é uma forma também de eu agradecer todo esse carinho que vocês dedicam a mim muito obrigada mesmo viu bora deixar aquele like se inscrever no canal ativar o sininho e compartilhar corre deixa aqui nos comentários também se você tem uma receita top cima para pele porque eu também preciso de você porque eu quero testar e quero postar aqui porque com certeza será incrível viu eu amo vocês demais da conta faça todos os dias até você atingir o resultado que você tanto tanto deseja e até você até o próximo vídeo